Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Porque estou aqui para gravar um vlog Como vocês sabem, eu adoro gravar vlogs Hoje foi o meu primeiro, quer dizer, não foi o meu primeiro dia de aulas Foi a minha apresentação lá na escola E o meu deus Eu não sei o que vos diga Eu disse-vos lá no meu Instagram, no meu InstaStory Se não segue-vos lá, segue É isara.oficial, tá? Eu disse-vos lá como é que tinha corrido E vou dizer agora outra vez, sabem? Eu não sei, é tudo muito diferente Nós andámos lá, nós conhecemos a nossa diretora Bom, e continuando Olha, eu não sei mesmo o que vos diga, sabem? Hoje é sexta-feira, a minha escola começa a sério Segunda-feira Eu estou um pouco nervosa E os carros estão passando Quer dizer, não havia nenhum É, não havia um cabo Eu vou gravar o vídeo para ação 30 Mas a gente não se importa Um beijo para vocês, queridos Segunda-feira começam mesmo a sério as minhas aulas E eu estou um pouco nervosa Porque é tudo muito diferente Mas já fizemos também um tour pela escola E aquilo é muito diferente E é muito grande E eu não sei se me vou habituar Mas pronto, nós estamos aqui confiantes E vamos acreditar que vai correr tudo bem Bom, hoje é sexta-feira Como eu disse, foi o dia da minha apresentação Neste momento A apresentação foi de manhã Neste momento são Não sei que horas São danse-feira E eu vou passear Vamos dar assim Uma saídinha Até o centro comercial O meu pai faz a-nos hoje Por isso Muitos parabéns, pai Por isso nós vamos dar assim Um passeizinho Eu decidi gravar um vlog Não é? Está para o nosso carro? E então Ai mãe E então eu decidi trazer os meus isauritos As minhas isauritas aqui Para passearem comigo Não é? Ai, é verdade Eu quero dizer que eu vou passear com uma pessoa Muito, muito importante Espera aí Então Abram aulas para Gonçalo Garcia Ai, o meu pai A minha perda Isto não, há um, dois segundos Que você está bem Take dois Take dois É para eu fazer a resolvação É Não, há a resolvação Mas enfim Então Para quem não conhece Este aqui é o Gonçalo É o meu brother É o meu irmão Nós somos irmãos De coração Porque nós somos os melhores amigos Nós somos os melhores amigos Já há sete anos É verdade Bom, então é isso Nós vamos passear E sem mais demoras Vamos lá Vamos I'm so graceful And proud All I want To sing it out loud So I say Thank you for the music Shhh Shhh There's a fire within my soul Just when you look And I can do It's all natural Why would it have to be a man? Então, então nós já chegamos aqui Iamos aqui passear Ver coisas E depois é que elas possam comerciar Tadá Ai, é tão bom dar-se um passeio Assim, sexta-feira à tarde Antes do fim de semana Ainda por cima A nossa escola vai começar Por isso Nós vamos aproveitar Os outros dias de escola Nós viemos aqui À procura de uma cola instantânea Para acopular Um quadro de cortiça No meu quarto Porque eu sei que muita gente Amém Eu sei que muita gente Pediu para eu fazer um tour Pelo meu quarto E eu quero muito fazer Mas preciso dar-lhe uma decoraçãozinha Para ficar mais chique Primeiro E eu vou gravar um vídeo Sobre isso também E eu quero pôr um quadro de cortiça Assim no meu quarto Lá no cenário E que nós queremos colar Com uma cola instantânea E estamos aqui à procura Ah, encontramos Yeah Estamos aqui a ver os chuveiros Olha, nós ouvirámos isto aqui É bom para cantar de banho Muito bem, nós vamos aprender a fazer um pouco bom E tem muitos poucos ingredientes Muito fácil de fazer Como vocês podem ver A minha tourzinha é inteligente E vocês podem ver que nem aqui Ela brilha E Mostra, é uma água E esta é a minha cozinha É bem simples Minas Eu comprei tudo Lá nos Estados Unidos Mas é muito chique Muito chique Pode ver Mas nada Esta é a minha frigorífica Que marca a temperatura Que estamos aqui E esta é uma bala de lixo Minas Ai Gostoso Até como vocês podem ver A minha cozinha no dia E vamos Foi só um pequeno tour E agora vamos começar a fazer o povo Então estamos aqui também A minha tour Do Cozinha com Isaura Esta é a minha cozinha Olha Ela é muito bonita Ela é este assim Mais rústico Ai Gostar tanto de uma cozinha destas E gravar tantos vídeos de cozinha Mesmo de saber cozinhar Tem uma Uma cesta Uma caixa para o pão Uma cesta Linda maravilhosa Ai meu Deus Este é muito estranho Eu preciso de um curso Basicamente Estou apaixonada Por este lava-luiça Ai Pera Estão a bater à minha porta Ai Deixe-me lá ver Quem é Ai É o meu mano Mano Bem-vindo Ai Ai vamos beber um chá Vamos Deixe Pera sobe Ok Sobe Pera Sobe Deixe Tá nós tentámos Então Sal já estamos aqui a chegar a 100% Hã? A sexta-feira tenta Desconto ou não? Não sei Vamos comprar coisas com o outro Chegámos aqui já a 100% Vamos comer agora qualquer coisa E nós agora vamos comer qualquer coisa para depois ir ver as lojas Não é? Que é que não adora fazer umas comprinhas de vez em quando E às vezes não é preciso comprar só para ir ver Claro Os meus desauritos e desauritas vêm comigo E é isso Vamos ver as coisinhas Então pessoal vamos comer agora Vamos comer as almongas E já vimos várias lojas onde queremos ir não é? Já temos momentos 3 onde a gente vai É verdade Há muitas lojas com penícheos O Gonçalo está a tirar a carta de condição Vamos pedir um mix de almongas de salmão e vegetarianas E assim o Gonçalo está a considerar-me a criar um bullet journal, não é? Digam aí em baixo nos comentários o que vocês têm a dizer sobre isso Porque a vossa opinião é muito importante para mim Vamos jantar Olha aconteceu aqui uma story time agora O gelado O meu pai e a minha mãe que estão ali à frente Precederam para eu ir tirar um gelado à máquina Para? Nós E um para mim Pois Um para a minha mãe era para o Gonçalo Nós fomos muito lindos e maravilhosos lá ao balcão Pedir, pagar o gelado e pronto E aquilo tinha lá havia duas máquinas para tirar o gelado O Gonçalo foi tirar o gelado dele E esta pessoa foi tirar o gelado para a mãe Só que o senhor disse Na máquina Que a máquina estava a varir a máquina Só que eu não ouvi porque eu sou uma cabeça no ar Só que eu fui tirar o meu gelado e em vez de estar a esperar para pôr o cone na máquina Para usar a máquina Ou seja, usar a mesma máquina Fui pôr na máquina variada porque a máquina não tem o papel de dizer que está a variada Eu até fui lá tirar o gelado na máquina variada Mas o melhor é que a máquina enviou a moeda Claro, perdemos dinheiro E depois em vez de adonizar apanhar o cone E pedir ao outro senhor a moeda Abandonou o cone Eu deixei o cone lá Abandonou o cone E voltei para a mesa e deixei lá o cone Provavelmente o cone apanham sete tipos de doenças diferentes E eu comi o cone Não, mas depois eu fui dizer ao senhor o que é que tinha acontecido E fui buscar outra ficha para tirar o cone E a minha mãe Obrigada E a minha mãe era assim Na 3 horas e o cone E o cone? O cone, o cone ficou lá o cone O cone ficou na máquina E depois falava e ainda estava lá o cone Provavelmente alguém que deve ter apanhado E voltado para casa E voltado a pôr Mas acabou tudo bem E pronto, foi este o pequeno story time E agora vamos aqui às lojas Ver algumas coisas Olha, se está a 5 euros com 60% de escuta Isto está a quanto? Espera Espera Espera, matemática Estou muito apaixonada por esta coisa Mas não sei ainda Estamos a ver de várias coisas Então só vou provar aqui agora a beleza Para vermos realmente se está a pena, não é? Vamos comprar uma coisa sem ter uma certeza que nos fica bem Olha, é assim que fica Sabe, eu não sei Eu também não ia usar com estes calções Eu tenho os calções de cintura subida Que acho que ficam melhor E o que é que vocês acharam? Dá para ver ali atrás Olha, eu gostei muito Ela está com uma promoção muito boa Deixem aí embaixo nos comentários o que é que vocês acharam Fofinhos Que eu gosto muito de saber a vossa opinião Olha Eu tenho uma iguala no escuro e eu gosto bastante dela E esta agora eu não sei, sabe? Eu acho que fica gira Mas não sei Não sei se levo O Gonçalo também está a provar roupa Eu vou mostrar também Olha, eu gostei, sabem? Eu acho que não vai Mulher Ai, fica muito chique Fica muito chique O quarto do Harry Potter fica muito chique Agora já não sei qual é o meu É este? Ah, não Desculpa, mãe É este Ela fica gira Só que aqui fica muito larga Tenho que pôr com os calções mais justos Ah, e detalhe Que é as pintinhas, não é? Miraculous forever Nós fizemos bem quietos no Instagram Para saber o que é que vocês achavam Ainda não há internet na loja Por isso ainda não sabemos Mas quando eu postar este vídeo Nós já vamos saber o que é que vocês escolheram Por isso, muito obrigada Que todos os escutaram O Gonçalo vai levar aquela A ver o que ele fez Não, eu estava aqui vendo as blusas E estava vendo as blusas E estava vendo as blusas Então, olha, esta blusa aqui é muito gira Então pessoal, eu queria só dizer aqui Muito obrigada a todos os meus Que estão a votar na minha enquete no Instagram Se ninguém não se segue, como eu disse Vai lá e quer dar a proteção Quero agradecer muito a todos os que estão a votar na minha enquete Porque há muita gente que está votando em levar E eu trouxe a blusa Muito obrigada por me terem ajudado Ah, está aqui Sim, eu também fiz uma enquete Da blusa do Gonçalo E o Gonçalo também trouxe aquela verde Com as leituras vermelhas Que vocês também votaram Então só, eu estou aqui muito feliz Porque chegámos, já chegámos aos 4 mil inscritos Ai, meu Deus, eu não acredito Muito obrigada Muito obrigada, muito obrigada Eu fico tão feliz com a nossa família Não parar de crescer, a sério Meu Deus, 4 mil Que venham muito mais Muito obrigada, vim Ai, pera, querendo tudo para fora Olha, temos aqui a experimentar esta blusa agora Para oferecer as alas Que sabem, é que estas blusinhas são muito boas para o inverno E não sei, não sei, sabem Ela é assim, muito comprida, mas eu gosto E é para usar com cálcio Não liguem ao meu corpo Não sei Comentem aí embaixo também o que é que vocês acham Nesta blusão Então só, já saímos lá da loja onde estávamos E agora, sim, é para aquelas lojas de animais Vamos lá aos animais Nós adoramos cuidar as lojas de animais Por isso vamos ver Olha, aqui há perfumes muito bons e baratos E é isso, já temos aqui algumas comprinhas Depois vamos a uma loja que tem muitas coisas Materiales, claro e sim Porque esta criaturinha aqui Tem passado muito tempo para tentar convencê-me a fazer um bullet journal Pois eu tenho E vocês já comentaram aí nos vídeos também E assim, vocês estão a conseguir convencê-me Vou saltar aí para a farmácia, porquê? Olha, este aqui é muito chique É, é muito giro, sim Este aqui é muito chique Sem azul Olha, e... Ah não Sem linhas afinal Estamos na busca de um troncone Eu estou à procura de um sem linhas Estamos aqui em busca de um bloco sem linhas Para ver se eu vou fazer o meu bullet journal Então, pessoal, eu já cheguei a casa Meu Deus, a luz está um pouco estourada Então, pessoal, eu já cheguei a casa Está, neste momento acho que é meia-noite Mas pronto, é sexta-feira E é a última sexta-feira de férias Por isso temos que aproveitar Assim, também foi o dia de anos do meu pai E foi um dia incrível E foi mais incrível ainda Porque eu trouxe-vos comigo Não foi? Agora vou, assim, trocar roupa, não é? Pestir o pijama E uma coisa que eu adoro muito fazer Antes de dormir Não me tinha contado isto ainda Mas uma coisa que eu adoro muito mesmo fazer Porque eu sinto que vou dormir muito mais feliz Pronto, e muito melhor comigo própria É responder aos vossos comentários E responder... Ai, minha luz está muito forte Responder aos vossos comentários Responder às vossas mensagens no Instagram Eu costumo fazer isso Costumo fazer ao longo do dia Mas quanto faço mais antes de dormir E agora eu vou fazer isso Porque eu adoro muito fazer Muito obrigada a todos que comentam os meus vídeos E deixem um like Nos desauritos do meu coração Muito obrigada Então, só foi isso Espero que tenham gostado do meu vlog Se quiserem mais vídeos como este Deixem aí embaixo nos comentários Muito obrigada por terem visto até aqui Não se esqueçam de deixar o vosso like Ah, se alguém perguntar Para o Gonçalo Ele já foi para a casa dele, tá? Ele não desapareceu assim do nada Já a gente foi levá-lo à casa dele Não se esqueçam de deixar o vosso like aí embaixo Se gostaram do vídeo Não se esqueçam também de se inscrever, tá? É muito importante para a nossa família Não parar de crescer Se gostaram do vídeo Partilhem com os vossos amigos também Não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais O Instagram Que é Isara Ponto Oficial Mas... Ah, quer dizer outra coisa ainda Meu Deus Se queres de paraquedas Aqui no meu canal, tá? Se ainda não me conheces Este é o primeiro vídeo Que estás a ver O meu nome é Isara Martins E faço vídeos aqui no YouTube, tá? Não se esqueças de te inscrever E de partilhar o vídeo, tá? Grande beijo para vocês E tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho